Esse celular que eu tenho na minha mão aqui, você consegue reconhecer qual é o modelo dele? Parece meio estranho? Pois então, esse aqui é um iPhone 6S de 2015, que você talvez esteja confundindo com esse outro aparelho aqui, que é o iPhone 11 Pro Max, que é o topo de linha da Apple no começo de 2020, e hoje em dia custa entre 7 e 9.600 reais, mas que eu garanto que logo vai ficar ultrapassado. Com certeza vai ser substituído por um iPhone mais novo, que talvez seja até mais caro. Agora, como e por que a Apple faz isso? E como ela consegue cobrar tanto, aliás? Pra variar, é tudo uma questão de qualidade e de status. Na parte da qualidade, o iPhone tem as duas coisas. Ele tem qualidade do sistema, que são os aplicativos que rodam aqui dentro, e ele tem a qualidade do aparelho físico. Assim como os computadores da Apple fizeram na década de 80, eles tiveram a preocupação em ter uma interface acessível e ter bons aplicativos dentro do ecossistema, desde o primeiro iPhone lançado. O meu primeiro smartphone foi um Nokia E71, que me abriu a cabeça pro que seria responder e-mails ou olhar o Twitter no celular, e ficou comigo entre 2008 e 2013. Mas mesmo com ele, eu acabei juntando dinheiro por um bom tempo pra poder comprar um iPod Touch que eu usava muito mais do que o celular. Ele tinha jogos bem melhores que os da Nokia, era melhor pra digitar, mesmo sem o tecladinho, e tinha aplicativos pra audiolivros que mudaram a forma como eu estudo. Aliás, pensando bem, esse aparelho aqui mudou a forma como eu me relaciono com o conteúdo. E essa vantagem que a Apple acabou criando em cima da concorrência, quebrou as pernas da Nokia, acabou com a BlackBerry, eles criaram uma dominação de mercado que só foi mudar lá na frente com o Android. Depois de bons anos e de muitos fabricantes que tiveram que adotar o sistema do Google, hoje em dia é bem mais difícil de você ficar sem uma boa alternativa pra um programa de iOS. Mesmo assim, ainda tem algumas pequenas desvantagens em não usar um. O Instagram, por exemplo, por muito tempo não tinha a versão Android. E o Snapchat, até onde eu mexi, não usava a resolução completa da câmera da maioria dos celulares Android, já que são centenas de modelos diferentes. Essa diferença na quantidade de modelos, aliás, afeta muito mais do que só os aplicativos Android. Esse iPhone 6S que eu tenho na mão aqui é de 2015 e ainda tá rodando a versão mais atual do iOS. Se você der uma olhada aqui, ó, iOS 1331, que é o último que a Apple lançou. Ele tá mais lento, claro, porque a bateria dele desgastou e, segundo a Apple, eles reduzem a velocidade pra isso daqui durar mais tempo carregado. Segundo eles, segundo quem descobriu isso pra poder vender mais aparelhos novos. Já esse aparelho Pixel aqui de 2016 ainda roda a última versão de Android enquanto a gente tava gravando. Eu vou mostrar ele aqui e você vai ver que ele roda o Android 10 aqui. Ainda tá no Android 10. Só que esse celular aqui foi feito pelo Google e não vai ser atualizado na próxima versão de Android. O resultado disso é que um mês depois de lançar o iOS mais recente, enquanto a gente fala aqui que é o iOS 13, mais da metade dos iPhones já rodavam ele e mais de 90% estavam pelo menos com o iOS 12. Enquanto uma minoria de celulares Android rodam a última versão. Em maio de 2019, seis meses depois de lançarem o Android 9, só 10% dos celulares estavam com esse sistema instalado. E ainda tinha mais gente usando o Android 5. Se você tá desenvolvendo aplicativo pra esse sistema, pra qual versão que você vai fazer o seu programa? O resultado é o que aconteceu comigo, inclusive. Eu arrumei uma fechadura por Bluetooth que tem um aplicativo que não funcionava nem no Android 9, muito menos no Android 10 que eu tava tentando usar, só que funciona no último iOS. Aqui é onde eu acho que fica a maior diferença de sistemas. O Android é muito mais flexível do que o sistema da Apple, sem dúvidas. É muito mais fácil de usar, só que é bem mais difícil de ter uma experiência tão amarrada e tão completa com o sistema rodando tão bem. E também tem a questão da qualidade do aparelho em si, que é muito boa no caso do iPhone. Tem problemas, claro. Todo lançamento de iPhone tem os seus escândalos de celular que dobra, celular que desliga, bateria que acaba, alguma coisa assim. Só que se você considerar o volume deles, é uma minoria. Segundo o USA Today, em 2019 foram 185 milhões de iPhones vendidos. Se um em cada 10 mil deles der um problema no botão do volume, por exemplo, ainda são 18.500 celulares com o mesmo problema que vão chamar a atenção. Das fabricantes que eu conheço há anos, a Samsung talvez faça um hardware de melhor qualidade com tanta quantidade. Principalmente se a gente estiver falando do Galaxy S. Tanto que são eles que fazem as telas dos iPhones recentes. O problema é a escala em que a Apple tem que fazer essas coisas. Eles podem usar outros materiais no relógio, que não vende tanto. Agora, quando eles pensaram em usar um cristal de safira para fazer uma tela de celular, que não risca no iPhone, praticamente tiveram que comprar a maior fabricante de safira sintética dos Estados Unidos. E quando forçaram o preço para baixo, para o quanto eles queriam, faliram ela. A Associação do Alumínio Americana tem uma carta de agradecimento ao Steve Jobs por fazer Macs, iPhones e iPads de alumínio e basicamente criar o mercado atual de eletrônicos que usam alumínio. Quando a Apple resolveu deixar essa luzinha verde de ligado, passar pelo alumínio que eles usam, porque é mais bonito assim, mais estético, eles simplesmente compraram centenas de máquinas que fazem esses furos, que são menores do que o nosso olho pode ver com laser para poder dar esse efeito nos Macbooks, nos teclados e nas outras peças de alumínio que eles fazem. Cada uma máquina dessas custava 250 mil dólares. Caro, só que dá uma assinatura que só os produtos deles vão ter. Aliás, até esse carregador aqui é uma ostentação. A razão para você não ver ou ver tão poucos acessórios que tem esse tipo de plástico branco aqui, como esse, fora de um produto Apple, é porque isso é caríssimo de fazer. É bem caro de fazer um plástico que fica branco assim, sem defeito, a não ser que você fabrique mais de 100 milhões de unidades disso aqui por ano. E essa exclusividade traz o outro motivo desse preço alto, que é o status. Examinando as peças de um iPhone, o estimado é que esse celular aqui custa uns 450 dólares para fazer. Esse, teoricamente, seria o custo, ou o valor do material, de qualidade que vai nele. Só que lá nos Estados Unidos, esse modelo aqui custa 1250 dólares. Com essa margem de lucro, a Apple não é a maior fabricante de celulares em números de aparelhos vendidos no mundo. Normalmente, ela vende um quinto só dos aparelhos do mundo, só que ela é a maior em lucro, com mais da metade do lucro do mercado todo de smartphones em 2018. E como eles conseguem fazer isso? Podem negociar sempre preços como quase ninguém, por causa do volume que eles fazem de aparelhos. E eles entregam o que eu falei até aqui, a qualidade do software e a qualidade do hardware, só que também convencem as pessoas a pagar esse preço. Tem a exclusividade que já deu uma diminuída, aquele lançamento com as filas nas lojas que a Apple costumava ter, e as unidades limitadas no primeiro dia, só que não teria esse senso de urgência, se as pessoas não quisessem mostrar que tem um iPhone mais novo. Você sabe que esse aqui é um iPhone 11 Pro? Por um motivo, por essas câmeras que estão aqui atrás. E a Apple garantiu que todo mundo saiba disso. Porque toda a propaganda com esse iPhone aqui, tem um close dessas três câmeras. Isso porque, sei lá, o mundo clamava por mais uma câmera, por ter um modo zoom e outro com uma boa abertura no iPhone? Eu duvido muito. As propagandas, na verdade, não servem para convencer as pessoas a comprar essa nova câmera. Tanto que as propagandas não mostram muito as fotos que ela tira. Elas servem, na verdade, para educar todo mundo. Mesmo quem não compra um iPhone, ou talvez principalmente quem não vai comprar um iPhone desses, que esse aqui é o modelo mais novo. Para você que está longe, reconhecer de cara o que tem nele. A Apple é especialista em diferenciar cada lançamento, para garantir que se você bater o olho no celular, é bem fácil de reconhecer se é o modelo mais novo ou não. E que todo mundo saiba disso. Pelo menos, desde o iPhone 4, cada modelo novo tem uma marquinha de distinção. O 4 era de vidro, o 4S já tinha a versão branca para diferenciar, o 5 tinha uma traseira metálica, o 5S teve uma versão dourada para diferenciar, o 6 mudou o desenho e o 6S tinha a cor rosê para diferenciar do 6, o 7 veio com duas câmeras atrás para diferenciar, o 10 ou X, além das câmeras na vertical, ainda teve o redesenho e ganhou essa franja no topo da tela, que eu desconfio, que serve muito mais para reconhecerem um desenho da tela de um iPhone do que qualquer outra coisa. Até o Pro tem uma cor verde agora, que só essa linha tem, além, é claro, do novo desenho das câmeras. Tudo para você poder comprar o status junto com o aparelho mais novo. Tanto é um símbolo de status que eu encontrei à venda esse adesivinho aqui na internet, que não traz nada de novo no seu celular. Ele, na verdade, serve para você pegar um modelo seu de iPhone X ou outros mais antigos e colocar por cima da câmera para deixar o seu celular com cara de iPhone 11 Pro. De verdade, isso aqui não tem função nenhuma, é só um adesivo que você vem, coloca aqui por cima da câmera do celular para dar essa disfarçada aqui. não acrescenta em nada, mas deixa ele com o cara de um aparelho mais novo. Eu paguei R$20 nesse adesivinho. Eu encontrei na internet alguns que são mais realistas por R$100. Você vai pagar R$100 em uma coisa que não tem função, que não acrescenta nada no seu celular, e na verdade atrapalha as fotos, que você está colocando um vidro a mais na frente da lente, que não é da mesma qualidade, tampa o flash da câmera e você perde o flash, mais você ganha o status de ter um iPhone 11 Pro usando um aparelho mais antigo. Isso para mim é um dos maiores símbolos do status que a Apple sabe dar para os celulares mais novos que eles fazem e que com certeza contribui para o preço de um iPhone novo. Só para não dizer que eu estou exagerando, enquanto a gente está gravando esse vídeo, eu estou querendo usar o Pixel aqui como prompter, passando o texto na frente da câmera para eu ler, e tem um aplicativo aqui que é o Parrot que eu uso, que acabou de me avisar quando eu abri ele aqui, que ele foi feito para uma versão anterior de Android e não vai ter mais atualização e pode não funcionar tão bem. Compensação que podia funcionar muito bem e ajuda muito a gente, é se você assinar o canal para receber os próximos vídeos. Obrigado pelo apoio. Obrigado por assistir.